Aqui tem uma imagem por cima que mostra e retrata toda a situação. Até as informações que iriam tirar lá em 24 horas, mas pelo jeito o negócio lá tá complicado, né, Avaial? Olha, Demir, pra você ter uma ideia, já foram retirados mais de 100 caminhões de terra. Eu vou repetir, já foram retirados, de acordo com a Defesa Civil, cerca de 100 caminhões de terra desse local. Já passa de 48 horas que esse deslizamento aconteceu e a estrada ainda está interditada. A BR-459 permanece interditada ali no quilômetro 66 por causa desse deslizamento que aconteceu lá no município. Olha, Demir, essa estrada é importantíssima, né? Ela liga a região de Pouso Alegre, a Poços de Caldas e também a Fernão Dias. Então é uma estrada extremamente importante. Caminhoneiros estão tendo que usar rotas alternativas e a Defesa Civil lembra que tem gente usando as estradas da zona rural. Essa estrada não deve ser usada, ela não comporta tantos veículos. Então o desvio ali, ele deve acontecer entre Pouso Alegre e Poços de Caldas, na MG-167 que vai até Machado e depois segue pela BR-267 até Poços de Caldas. Ainda não há uma previsão de quando a BR-459 vai ser liberada. Repito, mais de 100 caminhões de terra já foram retirados e o DR só vai liberar quando houver uma segurança, né, Demir? Quando já ter uma certeza que o novo deslizamento não vai acontecer, né, meu amigo? Muito bem. Quantos caminhões, Rafael, já foram retirados? 100, 100 caminhões de terra já foram tirados ali. 100, 100? É. Olha assim, eu acho muito perigoso ali, eu acho muito perigoso, porque dá uma olhada como é que ficou, né, e quem mora ali, você já imaginou o problemão para quem mora ali, a situação? Viu, Rafael, quem mora ali, quem mora ali teve que sair, teve que ficar afastado. Agora, aí tem os animais, a casa, você já imaginou o transtorno que isso vai causar para cada morador? Porque ali, a qualquer momento, pode descer mais terras ali, Rafael. Pode descer e olha, senador José Bento, Ademir, nós mostramos a semana passada o outro deslizamento que acabou soterrando parte de um sítio na zona rural, onde os animais morreram, não sei se você se lembra, onde, se eu não me engano, foram três animais que morreram soterrados depois desse deslizamento que já havia acontecido na zona rural do senador José Bento. Agora, mais esse deslizamento que foi no final de semana, né, acreditava-se que na segunda-feira a BR já pudesse ser liberada, mas ela não foi, a BR 459, acreditava-se na terça, mas não aconteceu. Aconteceu hoje, pelo jeito também, não vai acontecer. E olha, Ademir, é preciso de segurança mesmo, né, as autoridades estão certas, não dá para liberar uma rodovia? Ah, pode ser que não dê certo. Tem previsão de chuva, o solo está encharcado, aí libera, acontece o novo deslizamento. Na hora está passando um veículo, um ônibus, um caminhão, acontecem tragédias. Então, realmente, apesar do transtorno, na minha opinião, só pode ser liberado quando houver uma segurança, né, Ademir? Muito bem, eu quero Camila Dourado agora, eu quero...